Ambiente que tem bebida alcoólica é mais propenso à violência. O Victor é garçom e já testemunhou várias situações constrangedoras. O tom de falar, xingamentos, jogar celular no chão, levantar, sair da mesa, deixar a mulher sozinha na mesa, ir embora, deixar a pé. São algumas situações bem constrangedoras, a gente já presenciou já. A Camila é dona de bar e lembra que as funcionárias também são vítimas de assédio. Já teve cara puxando a menina para sentar no colo, pessoa que passa e puxa o cabelo, enfim, variadas situações desagradáveis até chegar ao ponto de a garçonete querer ir embora mesmo, de tão incomodada que ela se sentia. A ideia é distribuir esse panfleto nas mesas, afixar cartazes e reforçar que quem pratica violência moral, sexual, psicológica, patrimonial ou física comete um crime. Vai ter material no banheiro, nas mesas, né? Nós estamos desenvolvendo outros materiais mais estratégicos para que chegue dentro das casas das pessoas, porque é dentro da própria residência onde tem a maior incidência de violência contra a mulher, para que encoraje essa mulher que esteja sofrendo esse tipo de crime, possa pedir ajuda. Com a retomada dos eventos e o aumento da movimentação nos bares, esse é o momento ideal para fazer esse recado chegar ao máximo de pessoas possível. Em breve tem também o carnaval, que ficou dois anos sem acontecer. E talvez algumas pessoas tenham se esquecido de regrinhas básicas. Puxar cabelo, beijos sem consentimento, tocar no corpo dela, não pode. Poder brincar, pode chegar, puxar uma conversa, mostre que você tem classe, que você sabe o que quer, que tem autoestima. A gente ama quem nos respeita. Se você sobe o tom de voz ou me ameaça, eu não vou me calar, eu vou denunciar você. Vai se arrepender, a Penha vai valer. O nome da campanha é A Penha Vai Valer, em referência à Lei Maria da Penha. Violência contra a mulher não é um assunto restrito ao lar. Ele faz parte do cotidiano. A partir do momento que a gente entende o número de mulheres que estão vivenciando esse problema na nossa sociedade. O lema virou até tema de uma música.